Está sendo realizada pela CEMOB aqui no bairro de Tambiá, bem em frente ao Hospital Santo Isabel. E alguns motoristas gostaram dessa mudança porque, segundo eles, teria facilitado aí o acesso à unidade hospitalar para os pacientes e também para quem trabalha lá no hospital. Bora ver. A mudança de tráfego é bem em frente ao Hospital Santo Isabel. Agora quem vem de bairros como Estados e 13 de Maio tem as duas faixas livres para passar pela unidade hospitalar e seguir para o centro. Já o sentido oposto está bloqueado. A equipe de sinalização da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, fez também esse bloqueio na rotatória em frente ao Santo Isabel. Quem vem do centro não precisa mais passar em frente ao hospital. Agora vai pegar o acesso pela Praça Caldas Brandão e seguir adiante. Durante esse período de adaptação, agentes da CEMOB estarão presentes. O que você achou dessa mudança aqui? Eu achei ótimo porque, inclusive, eu sou funcionária aqui do Santo Isabel e muitas vezes aconteciam muitos acidentes aqui nessa vinha e o trânsito muito tumultuado. Bem melhor porque fica o acesso aberto para o hospital, né? As ambulâncias do SAMU, enfim, o trânsito fica mais fácil para o hospital, né? É, já aconteceram algumas mudanças bem aí nesse trecho. É pertinho aqui da TV Tambaú. Então, hora ou outra, a gente precisa passar por aí e sempre é muito conturbado. A gente fica meio que sem entender. Dessa vez, eu acredito que não é diferente até que os motoristas consigam se adaptar a essas mudanças. Eu vou passar por lá para fazer a minha avaliação, mas eu já acredito, já que os motoristas estão aprovando aí. Eu acredito que tenha sido aí uma melhora. A CEMOB avaliou que precisava mesmo mudar, que estava confuso, que estava arriscado. Então, tomara que seja mesmo melhor para o nosso trânsito, que ali, perto da Praça da Independência, tem muita escola, tem o hospital, então precisa mesmo o trânsito estar sempre passando por essa organização. Por falar em trânsito, bora ver como é.